No último episódio de Eric's Groomer Race, a disputa foi duríssima, querida! Após muita emoção, nossa Groomer Jô foi tosada do mini-challenge e, infelizmente, teve que deixar a competição. Já Israel venceu o duelo e voltou com tudo para integrar o nosso Top 5. E você, já está com a sua torcida declarada para o episódio de hoje? Sejam muito bem-vindos ao primeiro reality Groomer do Brasil, o Eric's Groomer Race! Estamos agora com a nossa primeira temporada e estamos aqui com o Top 5! Estamos aqui para continuarmos essa disputa e descobrimos quem será o campeão do reality mais pet do Brasil! Além desse tão cobiçado título, o ganhador também fica com o prêmio de 20 mil reais! Além de participar da maior feira pet da América Latina! Pessoal, estamos chegando cada vez mais perto. Vocês estão bem? Sim! Vamos sentir firmeza? Sim! Melhorando! Neste episódio, contamos com a nossa bancada de jurados fixo, Eric e Jeffy! Estão preparados para a pergunta do dia? Sim! Ótimo! Hoje, a prova de vocês terá a duração de 2 horas e 15 minutos para todos, ok? Vamos começar, então, com a pergunta do dia. Atenção! Ela é rápida. Pronto? Preparados? Preparou? Caneta? Todo mundo? Ok? A pergunta do dia é... Qual é o país de origem do nosso jurado Eric? Valendo! Nossa! Vamos lá! Gisele, você, parabéns! Você ganhou 5 minutos com o Eric e hoje não precisará penalizar ninguém. Podem respirar, obrigada! Hoje, a prova do dia criativa terá como tema Vença os Desafios. Groomers, vocês terão um vídeo para inspirá-los na prova de hoje. Baño, tosa, estilo, talento, não podem competir. Todos votam por mim. Sou melhor, todos tremen. Quando eu chego, se acelera, não podem competir. Sou melhor sim. Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho. Todos olhem pra mim, que todos forzan por mim. Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho. Todos olhem pra mim, que todos forzan por mim. O imenso desafio que eu quis mostrar foi diabetes tipo 1. Eu tenho diabetes tipo 1 e no começo foi difícil. É difícil em que sentido? Você tem que acordar todo dia e te lembrar todo dia que você precisa de uma medicação para continuar vivendo normalmente. Diabetes é uma doença que é difícil, só que você consegue controlar. Mas o fato de você estar todo dia acordando e tendo que usar insulina, você se cuidar o dia inteiro para ver como que está a tua glicose, é uma luta muito grande, principalmente vejo com crianças. Por exemplo, o diabetes tipo 1, o fato deles irem a uma festinha, que é uma coisa simples para qualquer um. E às vezes ele não poder comer tudo o que quiser. Doce, isso é uma coisa muito de crianças. E uma coisa tão simples, né? A gente fala, nossa, comer um doce, mas nós temos que pensar sempre, antes de comer um doce, pensar como que eu estou, se eu posso comer. E minha doce eu inspirei na diabetes tipo 1. Mas que ainda bem que o nome muito sagrado no passado, ele inventou a insulina. Se não fosse por esse homem, as pessoas estariam morrendo de diabetes. E nós podemos estar aqui. Graças à insulina e graças a esse homem que inventou a insulina. Então, essa foi a minha demonstração de doce. Diabetes tipo 1 e a luta contra ela. Grumers, o tempo de execução da prova é de 2 horas e 15 minutos. Se inspirem, usem a criatividade, preparem as tesouras, porque o tempo de vocês começa agora! O bom de ser o boneco e ser uma prova criativa é que eles vão poder realmente demonstrar toda a criatividade sem medo de represália, né? Sem medo da limitação, né? Que às vezes pode ser imposta pelo tutor, né? Que prefere o cachorrinho, ou de um jeito ou de outro. Grumers, vocês têm uma hora e meia. Faltam uma hora e meia de prova. Já foi um dia. Ok? Sim, cara. O que vai nos mostrar hoje, Israel? Então, hoje a ideia é simbolizar a depreção. Que legal. Que tem essa da mente, né? Que acaba afetando a vida da cor. Muitos corpos aí. Então, eu busquei a cor que simboliza a depreção. É uma flor que simboliza a depreção. Que é o girassol. Que o girassol, ele sempre busca a luz. E quando ele está muito nublado, ele fica para baixo. Então, por isso que o girassol foi escolhido para representar a depressão. Aí, já com relação à tosa dele, do nosso amigão aqui, o problema, a maior dificuldade é desconstruir algo que você tem intimidade. Então, eu tenho bastante intimidade para tosa de chão. E eu chegar aqui e desconstruir, isso se tornou uma tarefa bem difícil. Porque a hora que eu unir o meu cérebro, ele processou uma palavra padrão. Um desenho pronto padrão. E você quer ser um nome para o seu... Nossa, Jeff, eu estava pensando nisso. Qual é o nome do seu cachorro? Schumacher. Schumacher. Olha! Nossa, legal. Schumacher era o cachorro. Ah, que lindo. A gente entende. É muito difícil mesmo, porque... É muito difícil mesmo, porque... É muito difícil, nem aqui. Tenho certeza que ele vai ser muito bem representado. Tanto ele, quanto tudo que você está querendo dizer. Parabéns. Continue aí, Schumacher. Tá bom? Obrigado, Schumacher. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela representatividade. Eu escolhi o tema da depressão, porque não necessariamente você precisa estar destruído fisicamente, aparentemente, para estar doente, né? Então é uma coisa, até um alerta, assim, para as pessoas. Às vezes as pessoas sofrem com depressão e nem ela mesmo sabe. Entende? Então tem muita aquela coisa assim, a pessoa está depressiva e muita gente em volta julga pelo fato da pessoa não aparentar nenhuma doença, não ter nenhum diagnóstico de alguma doença, por exemplo, um câncer, que é uma coisa assim que normalmente quando a pessoa descobre ter câncer, ela é totalmente abraçada por parentes, amigos, essas outras coisas. E uma pessoa doente de depressão, uma doença que atinge a cabeça da pessoa, a mente, né? Atira a paz dela. Então às vezes a pessoa está ali, está bem e ela não tem esse mesmo apoio, esse mesmo abraço. As pessoas, algumas tratam até com um certo preconceito por achar que a pessoa está bem, que a pessoa está fingindo, que é uma frescura e não é. Às vezes a pessoa realmente está doente, às vezes a pessoa realmente precisa de ajuda. Então eu escolhi justamente por esse fato aí, mesmo a pessoa não aparentando, ela pode não estar bem. A gente vai ver o nosso estado, né, Carla? Então, eu resolvi fazer sobre o coronavírus. Coronavírus! A gente perdeu tanta gente, perdeu tanta gente, perdeu tanta gente, pessoal, família. Porque já tinha uma doença patológica e o vírus só veio e recebeu o que já tinha, né? Isso mostra que a gente precisa estar se cuidando sempre também, com certeza. Eu vou mostrar no cachorro, porque também tem coronavírus de cachorro, né? Tem. Então eu vou mostrar neles o lado bom, que ainda está bom, que o coronavírus ainda não pegou, e o lado ruim, que ele já afetou pulmão, afetou gente que afetou deutomose, afetou rir, afetou deutomose, afetou deutomose, afetou deutomose, afetou deutomose, afetou deutomose. Sim. É, um lado eu vou fazer a representatividade dele saudável, com um pouquinho de enfermeira, e o outro lado de vírus. E eu, que estou representando a morte hoje. Olha só. Olha só. Olha só. A morte veio pra arrasar. E seu cachorrinho já ganhou 9? Já. Mas que o nome dele é? É Astro. Astro de AstraZeneca, que foi a vacina que eu tomei. Astro ficou muito melhor. A AstraZeneca foi a vacina mais forte que foi aplicada, né? Sim. E eu fiquei bem feliz em não ter sentido muita coisa, só dor no braço mesmo. Teve gente que ficou bem básica. Então ele é o Astro. Ah, legal, obrigado. Ele é o Astro. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. A minha patologia foi baseada no coronavírus, né? Porque a gente perdeu também muitos entes queridos, pessoas que eram desconhecidas, mas que depois se tornaram visíveis. Então é como se fosse um show do vírus, né? Ele deu um show pra todo mundo e infelizmente foi um show muito triste, né? E aí eu quis representar tanto as pessoas que estavam infectadas e as que receberam a cura antes de acontecer qualquer outro problema. Ou aqueles até que ainda tem a enfermidade que carrega até hoje a patologia, né? Porque até quem foi infectado tá segurando a barra ainda, porque aflorou muito, né? Os outros problemas da doença. E nos contem, que patologia você vai nos mostrar? Hoje eu quero apresentar na casa da minha caixinha aqui, o transtorno bipolar. É uma situação psicológica que muitas pessoas às vezes desconhecem. Tem alguém por perto que tem e trata aquela pessoa simplesmente como explosivo, é... É, como é que pode ser, temperamental, ou às vezes não sei o que é você, é uma pessoa difícil de lidar. Então eu quero representar ela um lado com um humor ruim, estável, e um outro lado pleno, que é... A bipolaridade, né? A bipolaridade. Os dois lados com a pessoa, faz um cachorro também, né? Eu já vi que ela é... Pode ser pipi, né? O pipi, né? O pipi, pronto. Parabéns, Letícia. Eu convivo com uma pessoa que tem bipolaridade, e durante muito tempo foi difícil a convivência. Depois que tomei conhecimento da doença, a pessoa começou a se tratar, tudo mudou, sabe? Então eu acho que é extremamente importante descobrir e procurar ajuda. Paulo, é tudo bem? Eu quero ir desse lado. Conta pra gente, Paulo. Posso te chamar? Pode. Claro, com certeza. Câncer. 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 Que é uma doença bem triste, né? Alguns casos não tem como salvar por conta de ser maligno, né? Sim. Então, quero enfatizar mesmo pra prevenção mesmo, né? Tanto contração, medicação, injeções pra não ter filióticos. Tudo pode causar câncer, não sei o que mais. Sim. Então, estou retratando no bichão friseiro. Sim. Então, um lado quero mostrar que é um cão saudável, um cão bonito. E outro lado, um lado com câncer, um animal com pata raspada, de medicação, né? E o nome dela é Vitória, que vai sair dessa. Lindo. É lindo. Muito legal. Paulo de Beton, se eu supor que ele finalizar. Eu escolhi o tema câncer, né? Porque é algo que quando eu comecei a trabalhar me ficou muito na minha cabeça e eu sei que dá pra evitar muito esse problema cuidando realmente do cachorro, levando mais pra exames frequentes, né? Então, o câncer é uma doença bem séria, em alguns animaizinhos é bem irreversível. Então, é algo que me preocupa até por conta dos meus próprios cães, né? Então, eu achei um tema que é de muita importância e foi algo que eu consegui criar na minha cabeça e consegui passar no meu trabalho no dia de hoje. Bom, então... Em direção. Em direção. A ideia foi a depressão, foi a primeira pressão que me veio na cabeça, porque a depressão sempre estava na minha vida. Eu escolhi a depressão porque eu acredito que é uma patologia psicológica. né? Mas eu acho que pega muitas pessoas. Pós-pandemia, principalmente, teve pessoas que perderam familiares, teve perda de emprego. Acho que desencadeou mais. Mas a depressão sempre teve antes da pandemia mesmo, né? Mas, aqui no Brasil, a depressão é maior do que no mundo inteiro. Então, assim, a depressão não é vista como uma doença ainda aqui. Então, a gente tem que alertar. Eu quero conscientizar as pessoas que a depressão existe, às vezes silenciosa, às vezes não. Leva suicídio, leva síndrome de ansiedade, pânico. Então, a depressão desencadeia muitas coisas. Então, o alerta era esse, para ter mais consciência e abraçar essa causa, que as pessoas precisam de acalento e mais amor de cuidado mesmo na depressão, sabe? E eu estou ansioso por ver essa pântica. Eu estou ansioso. Vocês são Gentleman. É para... Meu Deus. Às. 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 5 segundos 5 4 3 2 1 1 Larguem a tesoura do spray! Olha, parabéns! Dá pra ver que o trabalho de vocês ficou incrível e... Jurados? É com vocês! Então, aguardem que os jurados estarão vindo avaliar o desempenho de vocês! Banho, tosa, estilo, talento, não podem competir! Todos votam por mim! Sou melhor, todos tremen, quando chego se acelera, não podem competir! Sou melhor sim! Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos torçam por mim! Mostra sua tosa e fama, mostra seu estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos torçam por mim! Ai não, você não, o Groomer Race sou eu! Groomer Race vai, Groomer Race sou o melhor! Groomer Race vai, Groomer Race sou o melhor! Mostra sua tosa, bem bacana, sensual e chilosa, perfeita, ousada, na tesoura toda trabalhada, vamos ser o Groomer Race! Que arrasou a tua tosa, vamos com a atitude, que todos gritem! E por que acontece? A Letícia, eu sinto que ela também fez um problema psicológico, né? Mas se ela fez, do jeito que você olhava, ela era muito forte, sabe? Uma coisa assim, do lado que colocou fogo, enquanto do outro lado ela fez o arco-íris perfeito, eu senti que ela representou com mais força a bipolaridade. E tava muito perfeito o trabalho dela, acho que a parte de um lado e do outro tava muito perfeito, porque são muitos detalhes, muitos componentes na criação dela, tinta, os cachinhos, o arco-íris, o degradê, não manchou pelo nas partes que ela usou outras cores, ela cuidou com isso, foi muito detalhista, assim, pra mim uma das melhores de hoje, a Letícia. Mas aí, como a gente fala, a comparação com o Israel e Yadissam, é que os meninos conseguiram demonstrar a depressão, mas você não sentiu que faltou um pouquinho mais de acabamento, um pouquinho mais de força no significado? mesmo ele sendo forte, né? Sim, forte. Não ficou tão forte quanto o da Letícia, se nós formos comparar, né? Sim. O do Paulo... Na verdade, o Paulo e a Cal eu já explôo, né, como eliminados, mas eu acho que eles não entram, né? Então, eu fico entre a Gisele e a Israel e a Gisele, na verdade, e me sobram, né? Não porque foram ruins, né? Como disse, tá bem difícil pra eu ter um parâmetro de avaliação. Acho que vai ser mais uma parte técnica, se bem que todos eu não consegui ver a parte de linha precisa, assim, no acabamento da tosa. Eu senti que em parte de acabamento e às vezes até de paleta de cores, sabe? Sim. Eu senti que faltou um pouquinho a Gisele em Israel, mesmo sendo uma mensagem muito bonita, sabe? Mas eu senti que a Cal, o Paulo e a Letícia tinham um trabalho muito polido. E o Paulo, o que que eram aqueles tumores que ele fez com... As veias... As veias sendo do tumor. As veias sendo do tumor. Então, se você pensa no acabamento, tanto a Letícia quanto o Paulo, tava no topo. Aí só não falta ver que a Guarda a Israel e a Céu. A prova do dia foi vença os desafios. Eu não sei qual é o resultado dos jurados, mas eu acredito que todos vocês venceram o desafio de hoje. Parabéns! Aplausos! Eric, por favor, nos dê o resultado. Pessoal, foi bem difícil pra nós poder falar sobre tudo que vocês quiserem mostrar nos cachorrinhos, mostrar isso pro público. Pelo fato de que todos mostraram muito bem, todos conseguiram entregar essa mensagem importante. Aplausos! 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 pra seguir em interface que está mais próximo da semifinal é Cacá Vendo os meus históricos passados, eu acho que é um presente, né? Tá sendo salva e poder chegar aqui, até porque quem assiste outros programas, a gente sabe que teve muitos que nem estavam sendo vistos só estavam sendo salvos e no fim acabou chegando lá no topo e saindo como rainha, né? E eu vejo como um presente. Se ele está querendo que eu fique é porque ele está gostando do que eu estou fazendo não é ruim não. É bom ele está gostando, só que ele quer ver mais então é por isso que eu acho que ele está me salvando Paulo Muito surpresso como você fez com o colete, colete, uma verde e o próprio higiênico se fala tudo rola você conseguiu fazer esses esses tumores ficarem lindos nós sabemos que claro, não é legal, mas você conseguiu mostrar beleza nisso e do outro lado o cachorrinho perfeito quando está na vida saudável está super bem me lembrou muito quando o cachorrinho fica mais velhinho e que mesmo o cachorrinho a gente tem que cuidar deles tem que amar eles tem que levar um determinado tem que cuidar deles e... muito emocionante você a razão a razão mesmo parabéns parabéns Paulo esse era o meu principal medo de hoje do como fazer o câncer como fazer e graças a Cal a minha amiga que a gente está fazendo uma amizade bacana aí no programa me ajudou, me deu a ideia eu fiz no rolinho de papel higiênico e deu super certo a ideia de sério a sua mensagem é linda e... o giração muito, muito secundo maravilhoso e a mensagem que você pegou muito emocionante do jeito que você colocou essas flores a flor do lado, na cauda na cabeça então ficou muito claro do que se tratava e... só me faltou um pouquinho de acabamento de sério de acabamento eu sei que você sabe de sério de acabamento de um vendimento umas pinhas mais retas e... poder deixar a mesma flor que você fez ser um pouquinho mais um pouquinho mais marcada tá? o centro dela ficou um degradê mas eu poderia ter eu gostaria de ter visto um pouquinho mais o livro tá bom? mas no geral seu trabalho foi maravilhoso parabéns eu nunca tinha feito criative e assim como o meu tema era da depressão que o girassol é o símbolo da depressão eu quis mostrar o girassol em vários ângulos frente lado 3D e eu queria focar no girassol e foi bem difícil é muito difícil Letícia meu Deus Letícia muito terrível muito terrível como que do lado você pode ver você... é a cara a cara que você queria mostrar é... é bipolaridade um beijo do lado fogo aquele... aquela raiva muitas vezes da bipolaridade, né? é... que ninguém entende, né? é um descontrole e do outro lado aquela calma aquela coisa, né? tranquila que as pessoas acham que não tem a outra cara você conseguiu demonstrar de uma forma assim perfeita arrasou 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 mesmo Letícia além do tema, né? que a gente tinha que abordar hoje eu queria mostrar também algumas técnicas e ali eu consegui aplicar várias usei a meu favor dividir o cão pra poder aplicar técnicas diferentes e... ah, eu acho eu acho que não sei bem eu gostei do resultado Israel todo o significado do aparelho do lado do meu livro o significado do aparelho do que você está vendo o... o girassol das rostras achei bem lindo aquelas vitilhas do lado é... aquelas cores, né? é... você demonstrou a depressão do jeito que ficou muito claro que você queria mostrar isso é... muito delicado aquelas linhas eu amo linhas eu sou apaixonado por linhas você cuidou de não manchar com essas linhas que fez colorida não manchar as partes do corpo mas eu gostaria de ter visto por exemplo o girassol que está nas costas às vezes você ter feito de perna sabe? ter feito aquela dicação de perna inclusive quando as pelinhas que às vezes sobram também é uma toça você ter criado o girassol gostaria de ter visto você... criado isso um pouquinho ou um pouquinho mais mas no modo geral ficou lindo ficou maravilhoso eu sou uma mensagem ficou clara muito obrigado na verdade eu nunca trabalhei muito com essa questão da criatividade meu trabalho sempre foi mais voltado pra um mais perfeição de um polimento de uma coisa assim e aqui foi incrível poder ter experiência de fazer o que eu quiser e poder criar em cima do cachorro pra mim foi bem novo e foi incrível gostei bastante gente como falei pra você vocês são top das relaxes são maravilhosos sim hoje é difícil poder mandar pra duelo quando todos os trabalhos são perfeitos mas sem glória tá bom? é... o primeiro doelista que pode ir se preparar e com dor no meu coração porque a gente acaba se acostumando com vocês e... diz... acorda se prepara O segundo turista do dia, que é o que a pessoa que vai para o Rio se sinta muito orgulhosa porque tem chegado até aqui, pessoas muito boas e todas são muito boas e eu paro de limitaço de falar isso, mas que por pequenos detalhes vai determinar qual o Rio é. Israel, 5. Leticia, Paulo, vai ser que estou tendo o meu fundo de Janou. Ai meu Deus, eu quero levar esse... Ai, eu vou levar para minha casa. Só Deus. Mas, Leticia, Paulo, eu quero parabenizar vocês dois. Querido, vocês fizeram um trabalho simples em cada esse livro. Eu quero botar em uma cápsula e guardar. Mas tive uma pessoa que, na monstruosidade, algumas coisas, sempre pode achar beleza. E o ganhador do desafio de hoje é... Sim, com certeza a Leticia é uma pessoa que eu admiro o trabalho também, respeito muito o trabalho dela. Acho lindo, achei lindo o que ela fez hoje no Dogmodel dela também. Não esperava ter ganho, né? O primeiro lugar, porque eu achei que ela ia ganhar hoje. Mas, sim, com certeza ela é uma forte concorrente e, se Deus quiser, espero ir até a final aí. Quem sabe ela não seja a finalista também comigo. Parabéns, Paulo, o grumar do dia. Ele acaba de ganhar um prêmio de... 200 reais oferecido pela Sam Ratan. Parabéns! Para Gisele e Israel, o desafio continua e os dois irão se enfrentar num duelo no Mini Challenge. A prova de hoje vai ser... O duelo de hoje vai ser... ASEAN STYLE. Os nossos groomers vão mostrar nos Doggy Dolls um estilo asiático. Asiático, um estilo bem fofinho de focinho, redondinho. E eles podem fazer acabamento tanto no estilo Teddy Face, Punk, ou às vezes mesmo até um lacinho. Eles vão poder escolher essa parte. Mas o que vai pegar bastante vai ser aquele Asian Style na parte do focinho. Então, eles vão ter 15 minutos para fazer essa prova. Eles podem usar ou não usar laços. E nessa prova eles vão mostrar essa técnica que é um pouquinho mais moderna. Mas também acaba sendo um clássico. Meninos, vocês têm alguma dúvida da prova? Então, perfeito. Nós vamos começar em 3, 2, 1... Agora... ASEAN STYLE é uma toça bem legal para... Principalmente para aqueles tutores que falam... Ai, meu cachorrinho molha muito o focinho quando tomar água. Que toça eu poderia fazer sem ter que raspar ele. Daí você consegue fazer aquele focinho fofinho. Que ele fica na parte de cima do focinho. E embaixo mais curtinho. Então, isso acaba ajudando bastante para eles não molharem, né? E para eles não... Às vezes, se tem problema de pele por causa da unidade. Acaba ajudando bastante. O ASEAN STYLE vem sendo bastante concorrido em vários torneios de toçadores. E inclusive tem muitas categorias desse estilo de toça. E ele é muito bonito. Ele fica muito fofinho. Já começamos a ver em ambos o formato do focinho. Daquela aparência fofinho. De bonitinho. Os dois meninos são muito bons na técnica de tesoura. Eles são muito rápidos. É muito legal porque essa toça asiática é muito feita no Japão, né? Vem de lá o nome e nos países asiáticos. Ele acabou se transformando num clássico. Clássico igual uma toça bichão frissé, uma escandinávia de pudo, um schnauzer, uma toça padrão de coque. Então, isso é muito legal. Mas eu posso falar para vocês o seguinte. Eu já viajei por alguns países. Já conheci alguns groomers de alguns países. Mas um dos melhores do mundo, os groomers que eu acho melhores do mundo, são sem dúvida os brasileiros. Tem mais criatividade. Vocês perceberam que a gente mostra muitas toças diferentes em baixo fora do padrão. Mas na hora do duelo, a gente sempre traz até um clássico. No clássico, eles também demonstram que eles dominam o padrão da raça ou do tipo de toça que nós estamos pedindo. Então, por isso, eles acabam sendo muito mais completos. Meninos, um minuto. É hora de vocês observarem, verem os detalhes e fazer o acabamento. 3, 2, 1. Podem soltar as ferramentas. Meninos, parabéns. Vou avaliar vocês, tá bom? Imagina, podem deixar aí. Não se preocupem com a bagunça. Sempre. S tribalais. A Patrícia já vai vir passar para vocês a minha decisão, tá bom? Mais um final de um duelo. Estamos aqui com Israel, Gisele. E, infelizmente, um de vocês deixará o programa Eric's Bruma Race. O Eric disse que foi muito desafiador, que o acabamento de vocês dois estava perfeito, mas um de vocês se aproximou um pouquinho mais do Asian Style, o estilo asiático, né? Tosa na tesoura. Quem será tosado do episódio de hoje, será... Israel. Eu acho que as Style tem um estilo e o Israel teve um outro estilo. Eu fui para a carinha curtinha, aquela cabecinha e o lacinho, uma coisa mais delicada, que é o meu estilo. Não adianta, eu gosto de coisa mais delicada. E eu acho que foi isso que diferenciou um trabalho do outro, assim. É o estilo de cada um mesmo. Como toda vez eu falo, muito difícil, competição muito acirrada, os dois deram seu melhor, mas já temos um ganhador. Parabéns. Parabéns, você merece. Você é a raça. Obrigada. Parabéns, você é uma pessoa muito boa no que ela faz, assim. Então, até uma concorrente muito forte, que admiro o trabalho. Se fosse uma questão de polimento, só do acabamento do trabalho, tenho absoluta certeza que eu teria passado. Mas ele avaliou também as linhas, né, da asiática. E dentro do que o Eric gosta da asiática, a tosa dela ficou mais dentro do perfil que ele procurava. Então, super justo. Acho que nada a questionar, né. Foi uma escolha justa. Eu tenho certeza que se eu tivesse passado também, se ele tivesse acrescentado mais a questão do polimento, ela também acharia justo. Porque foi muito páreo, foi um páreo bem duro, assim. E é uma pessoa que é boa pra caramba. Então, nada de ficar triste, não. Ou pra quem nunca competiu, acho que eu fiz um trabalho bem legal. E faria de novo, com certeza. Foi muito legal. Pessoas que a gente acaba conhecendo, pessoas que a gente vai poder levar pra vida. Fiz amigos aqui que até então eu já conhecia de outros lugares, mas nunca tive a oportunidade de me aproximar. Então, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Na semana que vem, a competição fica cada vez mais acirrada. Nossos quatro groomers restantes deverão demonstrar todo o seu conhecimento histórico em uma tosa que deverá atravessar o tempo. Então, se prepara, tá. Porque quando a semana que vem terminar, os nossos finalistas vão te deixar de cabelo em pé. Baño, tosa, estilo, talento, não podem competir, todos votam por mim. Sou melhor, todos tremen, quando chego se acelera, não podem competir, sou melhor sim. Mostras duas, tosa e fama, mostras de o estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostras duas, tosa e fama, mostras de o estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Ai não, você não, o Groomer Race sou eu. Groomer Race vai, Groomer Race sou o melhor. Groomer Race vai, Groomer Race sou o melhor. Mostra a tua tosa, bem bacana, sensual e estilosa, perfeita, ousada, na tesoura toda trabalhada, vamos ser o Groomer Race, que arrasou a tua tosa, vamos com a atitude, que todos griten. Mostras duas, tosa e fama, mostras de o estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostras duas, tosa e fama, mostras de o estilo e ganho, todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Ai não, você não, ou o Groomer Race sou eu. Groomer Race vai, Groomer Race sou o melhor. Groomer Race vai, Groomer Race sou o melhor.